Não se sabe muito sobre a história real desse casarão. Segundo informações pertenceu a um nobre senhor que sempre sonhou em morar em meio a mata onde pudesse sempre ter uma vista privilegiada. Após seu falecimento acabou deixando o patrimônio para suas duas filhas, que hoje não se sabe mas querem vender a todo custo a propriedade. Segundo relatos de moradores vizinhos, dizem que já escutaram diversos gritos vindo do casarão, mas nunca foram ao local tentar descobrir. Eu acho que aqui era sem enzala mesmo, eu acho. Ah Vi, nossa, era sem enzala mesmo. Ai meu Deus do céu, eu estou comendo. E se vier uns cachorros pegar nós? Você vai me defender. Vou defender como que eu vou me defender com o cachorro? Se vier um cachorro para comer nosso furico, eu vou deixar você vir. Conversa aí com o pessoal, conversa aqui. Olha, quando eu venho com você eu não tenho expectativa. Minha expectativa é só sair viva, sem machucado, sem rapato, sem pulga, sem... Você vai sair viva, porque eu sou o protetor. Você acabou de falar que se chegar o cachorro você me deixa ir. E se não tiver cachorro, beleza. Ah, mas se não tiver cachorro até eu me defendo, né? Galera, é o seguinte mano, nós estamos indo limpar vocês que vocês não tomam banho, né? Então, é entrar num lugar aqui que a gente não sabe nada do lugar. Como vocês estão vendo... O que é esse negócio aí, ó? É marimbondo. Nossa, eu estou no marimbondo, fi. Aquilo ali está mexendo? Está, é marimbondo, fi. Ah, não. Vamos embora. Que vamos embora, o quê? Tem alergia. Não, vamos entrar aqui, ó. Só que ele não chega perto do marimbondo. Vai ser pior que seu marimbondo me picar. Você sabe que você vai ter que me levar no colo. Coloca a touca, coloca a touca, vai. Galera, eu estou aqui. Além de explorar esse lugar, eu tenho que proteger a triste. Aí como vocês estão vendo, está eu e a trichinha. A gente está numa exploração e a casa está aqui em cima. Só que a gente não sabe nada sobre nada. E tem que subir essa escadaria aqui até a casa ficar ali em cima, ali, ó. Você está preparada? Não. Vai, bora. Mostra o empoderamento. Mostra o Muki. Galera, vamos lá, mano. Vamos lá, ó. Que não aconteça nada com a gente. E vamos que vamos. Pô, vai cair aí, menina. Vai, você, na frente. Porque se você... A gente tem alguma coisa que já me avisa, já saio correndo. Espera aí, então, eu vou ficar com o capacete aqui na mão, aqui já, ó. Ó. Mas me dá a chave da moto, que eu vou dirigir. Ô, não tinha que dar a chave da moto, é mesmo? Não, está aqui comigo. Relaxa, eu te protejo, tá bom? Vê se não está muito largo, porque estava no galo do Bruno. Então vai estar largo. Está largo? Está, né? Vou. Arruma meu cabelo. Vou deixar. Minha sobrancelha. Vou deixar aqui, eu já trabalhei de estilista. Cabelereiro. Ai, olha, mas aqui, ó, aqui em cima tem como arrumar aqui, ó. Você quer que aperta mais? Não, quero que solta, porque vai ficar subindo. Ai. Está ficando careca, hein? Está parecendo eu. Fica normal, fica normal, tipo, ah, tem uma altura, ah, correu um cachorro. O que você faz? Está ótimo. Está subindo, vai subir. Não, está bom. Olha, meu cabelo está fino. Não, está ótimo. Está parecendo um fofão. Olha, olha aqui meu cabelo. Não está, está top. Vai, que eu já perdi o medo já. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem com essa aventura? Vamos. Vamos nessa, pessoal. Ah, eu entendi, né? Se tiver... Eita, lasqueira. Ai, olha o tamanho das águas aqui, mano. Eu vi, eu vi. Bate palma aí, bate palma. Que palma, o quê? Vem, vem. Olha, ai, meu Deus, já passou um carro ali, ó. Viu como é que está aqui. O que que tem? Mano, essa pedra aqui vai cair qualquer hora, ó. Isso aqui é outro negócio de marimbando, né? O quê? Isso aí, ó. Isso ficou... Não, é a pedra? É a pedra, filha. É a pedra, filha. Tá doida? É a pedra. Deixa o capacete aqui, ó. Oi? Deixa o capacete aqui. Topo, hein? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. É... Segura aqui. Vou pegar o holofote. Escutou? Vou ouvir. A caipora. Ó, lá em cima também tem outra pedra, tá vendo? Tô. Parece que é igual essa aqui. Eu acho que você pegou uma pedra do peão. Por quê? Por causa que ela parece que está em cima da mão, que está num boi. Olha o tamanho disso aqui, velho. Ah, sei que você vai dar uma piadinha. Não, pô. Não é eu, piadinha? Toma que tem a banheira aí. Ah, Luan. Nossa, é eu mesmo? Já, se você puder, acha uma folha pra mim ter pra limpar a minha puma. Porque eu não quero perder meia, não. Pede pros seus inscritos mandarem meia. Pessoal mandem meias pra mim. Mas não tá vencendo comprar, né? Porque tá difícil, meia tá caro. Eu achei que tá mais barato, mas meia tá caro. Eu acho que vem uma galera aqui sim tomar garrafa. Garrafa. Vamos só dar uma olhada por fora aqui primeiro, só pra se prevenir de qualquer coisa, né? Bom, aparentemente tá abandonado mesmo, ó. Aparentemente, né? Nossa, olha quanta teia de aranha tem aqui. Isso aqui é um porão, parece? Cuidado com cobra, Luan. Não, tô ligado. Isso aqui é porão, ó. É porão? Será que era uma cinzala aqui? Ah, pode ser. Essa casa parece ser bem antiga, não parece? É muito antiga essa casa. Eu acho que se pá... Se pá, eu acho que era cinzala isso aqui, hein? Se pá. Ó, tem janelinha aqui. E aqui era tipo um banheirinho fora da casa, ó. Oi? Aqui? Um banheiro? Aqui era tipo, é, um banheirinho fora da casa. E aqui já, o mato já cobriu, já. Não dá, não tem como passar. Vamos acessar a parte de cima primeiro? Vamos. Porque aparenta, né? Tá menos perigoso. Né? Eu acho. Bom, vamos lá. Pô, fica junto, hein? Se acontecer alguma coisa aí, você me protege, filha? Coitado. Essa parte aqui debaixo, ó, era uma garagem aqui, ó. É, porque você viu, ó, antes da gente subir a escada, tem um caminho ali. Sim, era uma garagem. Ali embaixo, acho que subia por aqui mesmo. Uma roconha. E ali, ó, bom, não sei se tem alguma coisa ali atrás, mas tem um caminhozinho. Tem um caminho, mas pode ser caminho de vaca, tá ligado? Pode ser caminho de vaca. Pode ser. Você viu aqui, ó, Jesus, ó. Que da hora. Ai, meu Deus, ó, tá vindo um carro. Não, eu não acho. Olha aqui, pessoal. O azulejinho, que bonitinho. Vem junto, hein? Tenho cuidado com a aranha, por favor. Sim, sim. Eu acho que tá safe, hein? Eu acho. Nossa, tem outra casa. Tem outra casa. Quem? Olha lá. Aquele é lá em cima, lá, ó. E, ó, tem um caminho aqui, ó. Tá vendo a escadinha? Tem outra casa lá no fundo. E aí, encarna depois? Então, nós vai, pessoal. Quer ir naquela primeiro? Não, vamos olhar aqui primeiro. Já tá aqui já, né? É melhor, né? Aí já tá aqui, né? Se der ruim, se der ruim, já tá aqui já. Bom, galera, é o seguinte, ó. Chegamos na casa. E, mano, olha essa vista. Agora que eu vi. Olha isso aqui, pessoal. Dá moral. Olha isso. Mano, tipo, só montanha. Pra quem não sabe, pessoal. Pra quem não sabe, eu tô em Minas. Minas Gerais. E a Tristinha é que encontrou esse lugar pra gente explorar. Então, agradeção a ela. Senão, a gente não iria encontrar esse lindo lugar, velho. Não, é que, na verdade, foi um... Ah, foi um escrito. É, mas eu não lembro o nome dele. Mas ele falou que o pessoal vem... Porque essa pedra aqui, ela tá no... No Maps. No Maps. Então, o pessoal visita bastante aqui. Que é essa pedra aqui, pessoal. Essa pedra que tá aqui em cima, que é muito estranho, porque ela parece que vai cair, mas não cai. Porque ela tá em cima de uma outra pedra. E aí tem um Cristo. E pra cá tem mais vista. E como vocês estão escutando, acredito que o microfone da câmera tá pegando, mas aqui do lado, tem uma cachoeirinha, ó. Dá pra ver um pouquinho ali, ó. Então, meu, essa casa aqui, quando ela tava funcionando, deveria ser a coisa mais linda desse mundo. Mas vamos parar de bobeira? Eu mando entrar? Bora. Vamos lá. Aqui parece que já era um quartinho, né? Então, eu ia chutar aqui a cozinha, mas depois que eu fui ver aqui, a pia tá lá no fundo, ó. Ah, bom, é que é muito... Nossa, tem um monte de coisa escrito. Sim. O pessoal vem na conta. É, acho que o pessoal que vem deixa... Mas ela foi travada, né? Chegou uma época que ela foi travada, essa casa aqui, ó. O teto aqui tá suave, ó. O teto. E o chão é madeira, mas tá firme. O chão tá firme, ó. Pode vir de boa. Mano, o chão tá... Tá zero, tipo, não tá zoado o chão, ó. É, tem umas partinhas que tá meio zoado, mas tá de boa, ó. É, só o teto que tá caindo. É, o teto... O teto tá começando a cair, ó. Mas é madeira boa, porque dura esse tempo de abandono, ó. Olha o tamanho da aranha que tá aqui, velho. Olha ali, aquela ali. Tá onde? Aquela ali, ó. Eita, chimbica. Tamanho do bagulho. Meu Deus do céu. Bom, vai na frente, Tristinha. Vai na frente que eu tô logo atrás. Sabe o que é essa parte aqui? É. Eu acho que essa parte aqui era tipo a sala de estar. Aqui? É. Tenho certeza. Olha o tamanho dessa janela, que bonitinha. Deixa eu ver, ó, que ela é de coisa, ó. Ó, por fora, ó. Que da hora. Dá pra você ver tudo, ó. Até a casinha lá no fundo, lá, ó. Da hora. Acho que aqui eu tenho certeza que aqui era a sala de estar. Certeza. E aqui é aquele quartinho que a gente viu lá de fora. Aí devia ser um tipo um escritóriozinho, será? Pode ser. Pode ser. Um quartinho gamer. Quartinho gamer, né, meu? Quartinho gamer. Aqui acho que era um quarto, provavelmente. Ó, esse aqui já é maior, hein? O engraçado é que tipo não tem sujeira no chão, né? Tipo sujeira assim, eu digo, é, garrafa jogada, sabe? Coisa assim. Parece que até tipo vem alguém que limpa, sabe? É, tem umas camisinhas ali no canto. Mas não tá tipo zoado. Só as paredes tá suja. Estranho, né? É. Bom, beleza. Agora eu acho que é na esquerda aí a parte da cozinha. Acredito eu. Que já é, já começa a coisa, ó. É, o chão é cimentado já. Ah, é verdade. Deixa eu ver se não tem nenhum bicho aqui, né? Não dá, né? Tudo atrás. Não, pode entrar, tá de boa. Ó, vem gente fazer as coisas aqui, ó. Sim, ó. Faz fogueirinho. Ali fora também tinha. Imagina passar a noite aqui. Meu Deus. Ah não, os cachorros estão lá fora. Tá, não, tá longe. Mas aquela casa ali. Não parece que tá por nada, né? Não, porque, ó, tem, às vezes, se, tipo, se mora alguém ali, pode ser que venha aqui e limpe. Pode crer o voo. Pode crer o voo, então. A gente não vai subir lá. Eu vou subir o drone primeiro. Tá. Subir o drone primeiro pra garantir, né? Bom, beleza. Aqui é o fogãozinho além. É, aqui é a cozinha mesmo. É a cozinha. É a cozinha, fogãozinho além. Só que eu não tô vendo o, a chaminé dele. O fogão. Vou ficando nesse lado aqui. É. Bora, fica pra fora. Espera, olha aí. Espera, eu vou ver aqui. Agora eu tô vendo se tem um bicho, né? Que ataca. Ah, não, tem aqui, ó. Tem por fora. Tem aqui, é. Tem um fogãozinho aqui. E eu acho que alguém vem cuidar da casa sim, porque tem umas, uns cachorros de marimbondo que foi estourado aqui, ó. Tipo, pra tirar o marimbondo, entendeu? Aqui sabe o que era? Que era, tipo, é onde ficava o quadro de força da casa inteira, ó. Mas o pessoal já roubou, já. Era um banheiro aqui. Banheiro? Porque senão não tem banheiro. Ah, é verdade. É, ó. Ah, então isso aqui não era... Ah, não, era o quadro de força sim, ó. Era aqui, ó. Tava passando. Na verdade, eu não tinha visto, ó. Tem aqui, ó. Aqui era o chuveiro, ó. Nessa parte aqui era o chuveiro. Aqui. Bom, beleza. A piazinha aqui. E olha a piazinha, tipo, de tudo. Pedrinha, ó. É firme, hein. E aqui... Calma aí, deixa eu ver se tem um bicho aqui. Aqui era a lavanderia, a parte da lavanderia. A lavanderia? É. Mas pode vir, pode vir. Aqui era a parte da lavanderia, ó. Ah, sim. E só que lá, pessoal, tá vendo que tem um caminhozinho aqui, só que a gente tá achando que aquela casa não tá abandonada. Tem uma casinha ali em cima, ali. A gente tá achando que não tá abandonada. Tem cerca ali nela, ó. Deve ter alguma coisa pra importar muito. Ó, segura aqui que eu vou dar a volta na casa aqui, ó. Porque eu acho que tem coisa aqui atrás, aqui, ó. Só que o mato tá... O mato tá bem zoado. Aí? É, tá bem alto. Fica... Não, fica aí, fica aí. Eu vou ali, ó. A casa, ó. Tinha esse espação aqui, ó. Que é um quintalzão. Ali tem uma cachoeirinha ali, ó. Que tá caindo água. Tem esse espação aqui, ó. E tinha duas coisas aqui, ó. Mas eu acho que era banheiro isso, hein. Tá bem zoado entrar aqui. Eu nem vou arriscar entrar. Ali tinha uma cesta de basquete, ó. Entre as duas coisas aqui, ó. Uma cesta de basquete, ó. Era banheiro aqui mesmo, ó. Banheiro? É, banheiro. Mas tá bem zoado. Pera aí, pera aí. Nossa senhora. Nossa senhora. Tinha um morcego bem olhando pra mim ali, ó. Bem na... Ali, ó. O quê? Aqui não devia ter piscina, né? Não, é uma casa bem antiga, né? É bem antiga, não tinha... Mas por que não vai ter piscina? Você tem ali, ó. Cachoeira ali, ó. É. Eu acredito que não tinha, não tinha não. Não, não tinha nem ferrando, porque senão teria um espaço aqui assim meio aberto, ó. Aqui com certeza, entendeu? Bom, ó galera, é o seguinte, ó. Ah, tem a parte de baixo agora, né? Parte de baixo? É, supostamente... Sem exala, supostamente, pessoal. Supostamente. E... Aqui, ó, se liga, ó. Aqui tá pra ver aquela janela lá de fora, ó. Ó os detalhezinhos aqui da hora. É mó bonitinho, né? É bonitinho. Quer ir por fora ou quer ir por dentro? Por dentro. Por dentro? Por dentro? Tá bom. Tá. Bom. Não tem, eu queria achar uma data aqui. Eu achei uma, tipo, data mais... Uma data mais... Não, mas uma data mais antiga, pra ver desde... Desde quando, assim... Oi, tudo bem? Bom? Você tá pegando aqui? Não. Não? Não. Tá só olhando também? É, a gente só tá gravando, só. Ah, tá, tá bom então. Beleza? Vem só visitar? É, só visitando também. Visitar? É, a gente viu o lugar aqui, eu gravo esse tipo de conteúdo, né? Aí eu vim só gravar, só. Não, tranquilo. É que eu sei que essa fazenda tá à venda. Aí... Ah, tá à venda? Tá à venda. Não, eu só tô... Só tô mesmo gravando, só. Só gravando mesmo. Não, ainda tranquilo. Na verdade, eu também não sou dono ainda não. Ah, você tá querendo comprar? É, tô só dando uma olhada, né? Vendo como é que é. Porque eu sei que essa propriedade tem duas cachoeiras, inclusive. É, eu vi que tem uma aqui, a outra... Porque na verdade aqui é mais de um alqueire. Então aqui ainda temos quase... 50 mil metros quadrados, eu acho. Nossa senhora! Bom, galera, é o seguinte, ó. Agora, agora, pessoal, agora tem a parte de baixo da casa. Daqui a pouco eu comento sobre isso que aconteceu. Mas tem a parte de baixo. Você quer ficar aqui fora? Claro que sim. Você quer mesmo? Claro que sim. Então, faz o seguinte. Por que vocês vieram me perguntar aqui? O quê? Alguma coisa. Ah, troca daí. Eu vou entrar na parte de baixo. Você fica aí, hein? Pera. Ai, Jesus Cristo. Olha, tá vendo, pessoal? Tem que entrar sozinho, viu? Ai, Jesus Cristo. Olha, na sua cabeça, a canha de aranha aqui. Ai, que susto. Eu achei que já tinha um jacaré aqui. É, mas vai que é aranha aí. Eu tô com real medo, mano. Tô com muito medo. Não, coragem, meu. Coragem. Nossa, eu acho que aqui era... Nossa, tá tudo sujo aqui. Tem bastante cocô. Eu acho que aqui era a senzala mesmo. Eu acho. Porque eu vou tentar ficar em pé, ó. É, tipo, eu consigo ficar em pé, mas, tipo... Tem a viga, ela eu tento abaixar pra passar pela viga, tá ligado? Tá, vamos lá, pessoal. Ó, eu vi uma data aqui de 2017. 17? É. Ah, vi... Nossa, era a senzala mesmo. Era. Se você quiser entrar, dá pra entrar. Não, eu não vou. Você tá consigo enxergar? Tô. Aqui, ó, tem tipo como se fosse banquinho pra eles sentarem, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tem banquinho aqui, ó. Mas é muito baixo. Esse aí dá pro outro lado aqui? Dá pra eu sair? Aqui tem uma... Tem uma portinha que sai na garagem. Sim. Vai lá na garagem, lá. E aí dá pra você ver certinho que eu tô falando. Peraí. Tá aberta? Ah, tá. Entendeu? Uhum. Entendeu? Uhum. Então, dava acesso, ó. E, tipo, era uma grade que tinha aqui, ó. Não era, tipo, uma... Uma porta, era uma grade mesmo, ó. Sim. Tá vendo? Porque foi cortada aqui, ó. E do outro lado, dá acesso? Não, é tudo, só tem essa janela só. Não, mas tipo, você entrou por um lado. Não, não dá. Ah, é outra coisa. Não dá, é outra coisa. Tem que ver. Credo, mano. Nossa, mano. É, pessoal. Eu arrisco... Arrisco a dizer que era uma cinzala isso aqui. E do outro lado é a mesma coisa? É, ali, ele é até menorzinho, mas só que não dá acesso à outra parte, tá ligado? Sim. Ó. É bem menorzinho, ó. Só vou filmar um pouquinho aqui pra vocês, pessoal, mas não vou entrar, não. É, ó. É muito baixo. Eu acho que era uma cinzala mesmo. Pode ser. Eu acho. E ali é um... Não, ali era tipo um banheirinho. Um banheirinho, tipo, para fora da casa, tá ligado? Legal. Bom, vou aproveitar que tá, ó. Ah, tem uma garagem, mano. Essa garagem mostrou, né? Não, beleza. Eu vou subir o drone pra... Pra filmar, já tentou ver aquela casa lá em cima, lá. Bom, pessoal. Vou subir o dronezinho, já que eu volto aí. Então, até daqui a pouco. Bora. Bom, pessoal.